Fala aí galera, eu sou Renato Monterani, esse é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, pessoal, vou comentar sobre o famoso teste das mídias biológicas que meu amigo Moisés Gama está fazendo. Vi muitos questionamentos com relação a algumas formas que foram escolhidas para esse teste. Muitas pessoas já me perguntaram o que eu achava dos testes Vou falar então nesse vídeo para vocês a minha opinião aí baseado em fatores e com considerações científicas. Bora no pinheiro! Vocês já ouviram falar da expressão ovo de Colombo? Não! Em 1500 e qualquer coisa, Colombo estava na corte da Espanha comentando sobre a sua viagem que ocasionou o descobrimento da América e estavam fazendo vários questionamentos lá e ele colocou um desafio para as pessoas presentes. Quem seria capaz de colocar um ovo em pé em uma mesa? Pois é! Não fica, né? Muitas pessoas tentaram e tentaram e tentaram e tentaram e ninguém conseguiu colocar o ovo em pé. E aí foi perguntado, tá ok, o seu desafio foi se alguém colocava, mas você consegue? Ele disse, consigo! E como ninguém mais conseguiu, ele pegou o ovo e fez isso aqui. O ovo está em pé. Ah, Matelhani, pô, mas assim qualquer um faz, né? Foi exatamente o que falaram para ele naquela época. E a resposta dele foi, sim, qualquer um faz agora que eu mostrei como. Mas antes de eu mostrar isso, ninguém conseguia fazer. Por que que eu estou citando Colombo, né? Nossa, como isso aqui fede, meu Deus! Por que que eu estou citando isso daí agora, pessoal? Eu vi muitas críticas aí com relação aos testes do Moisés. Algumas têm leve fundamento, outras não têm menor cabimento. Então, eu vou dizer aqui as minhas considerações sobre os testes, baseado aí nas dúvidas que as pessoas acabaram levantando. Primeiramente, o teste que o Moisés fez não foi um mero teste empírico. O teste que o Moisés teve, sim, aplicação de metodologia científica. Então, não foi um teste empírico, pura e simplesmente. Vários dos procedimentos que foram feitos nesse teste foram já pensados de acordo com normas científicas, para você eliminar algumas variáveis e ter um resultado mais confiável possível. Vamos aos questionamentos que eu vi das pessoas com relação ao teste. Primeiro, com relação ao nome, né? Que o teste deveria ter um outro nome. Teste de mídias biológicas, deveria ser um teste básico, teste inicial, teste de ciclagem. Pessoal, o nome pouco importa. O fato é que, nesse tipo de teste, não tem nenhum outro no Brasil feito igual. Então, o teste do Moisés é o primeiro que foi feito com esse grau de complexidade, com esse grau de perfeição. Não vou dizer que é totalmente perfeito, mas é o melhor disparado, assim, de longe, que tem no Brasil até hoje. Então, o nome teste de mídia biológica real, eu não vejo nenhum problema com esse nome, porque, realmente, o que citei até hoje foram testes, aí sim, empíricos com mídias. O teste do Moisés é um teste real. Então, eu concordo com o título do Moisés. Relação de medida, né? Por que se utilizar litro ao invés de quilo? Você deveria utilizar quilo para... Entenda assim, você tem que escolher um fator para você fazer a comparação. Se você pegar os fabricantes, os principais fabricantes de mídia, eles já usam a unidade de volume para comercializar as suas mídias. Tudo que você vê com relação à mídia biológica, você vê relacionado a volume e não a peso. Logo, nada mais correto do que se utilizar volume, ou seja, litros de mídia, para se fazer esse teste. Quando você pergunta, ah, quanto você tem de mídia no seu SAMP? Ninguém fala, eu tenho 10 quilos. As pessoas falam por litros. As mídias são vendidas baseadas no litro. E se você for fazer, é claro, se você for utilizar um outro parâmetro, vai dar uma discrepância muito grande. As mídias têm pesos muito diferentes. Então, se você utilizar unidade de peso para fazer um teste desse, vai dar resultados completamente diferentes. Aí é que vem aquela coisa. O que acontece na ciência? Eu fiz um trabalho científico, publiquei meu trabalho científico, bonitinho e tal. Alguém discorda da minha metodologia. O que a pessoa faz? Ela vai fazer um outro trabalho, utilizando a metodologia que ela acha que é a correta, e depois, os dois trabalhos, após o dela também ser publicado, os dois são confrontados. E aí você consegue ver qual que seria a forma mais adequada para aquilo. Então, o que eu acho que pode ser feito é alguém que discorda dessa metodologia dos litros, faça o trabalho igual ao do Moisés, só que utilizando aquilo. Pronto. Aí vamos ver o resultado do que é e tentar confrontar dados e ver o que realmente é válido. Eu acho que essa seria uma saída. Eu não sei se no final, como poderia ser feita uma planilha de custo-benefício disso daí, para se chegar a alguma conclusão. Então, para mim, essa discussão é quase como discutir o sexo dos anjos. Eu acho que a metodologia de litros é a melhor que existe. É uma que você consegue nivelar todas as amostras utilizando um fator igual, que é o fator mais utilizado. Então, esse ponto a gente já pode cancelar. Com relação à sopa de carniça que ele fez, eu também acho que isso é a melhor forma. Por que? Ele está utilizando uma coisa líquida, que ele descongela um pedaço, e aí ele, esse pedaço que foi descongelado, ele fraciona em todos os aquários. Ele está usando o mesmo material para todas as amostras. Ou seja, você está eliminando a variável do que está sendo colocado no aquário. Você está usando a mesma quantidade, da mesma substância, para todos os aquários. Então, sim, a sopa de carniça é perfeita. É uma metodologia perfeita para esse caso. Não está errado, não. Está certinho. Com relação à qualidade dos testes, também fui questionado que se utilizou um teste que não tem uma precisão tão boa, que se deveria utilizar testes mais precisos. E eu também discordo disso. O objetivo desse teste não é apontar... Ah, nessa amostra aqui, a amônia inicial era de X, exatamente de X, e depois foi para Y. Então, foi consumido X vírgula não sei o quê por cada mídia. Essa não é a intenção do teste. O teste quer ver como que acontece a dinâmica do consumo de amônia e de nitrito, mas não com valores exatos. Então, para isso, o teste que foi utilizado é perfeitamente válido também. Supre muito bem as necessidades. Poderia ser usado em um teste mais preciso? Poderia. Só que isso implica em custo mais alto. E, na minha opinião, o resultado que seria obtido esse teste usando testes mais caros, não ia ter um impacto muito grande nos dados que foram obtidos aí do resultado. Então, não faz nenhuma diferença. Teria diferença, e realmente poderia até invalidar o teste, se ele utilizasse para um aquário um teste X e para o outro aquário um teste Y. Aí sim, dá diferença. No caso, mesmo se você utilizar testes da mesma marca, mas de lotes diferentes no aquário. Dá diferença. Então, é ideal que você use um teste e faça essa caixinha, esse teste, o kit em cima de teste para todas as amostras durante todo o expediente. Acabou aquele teste, você vai comprar um novo teste e vai utilizar ele também para fazer todo mundo ali. Porque aí os resultados serão iguais para todos no quesito detecção de amônia. Eu utilizei o mesmo teste em todos os aquários. Então, não vai ter diferença influenciado pelo teste em si. Então, também está correta essa metodologia. Aqui tem uma parte que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo, portanto, vou comentar agora. Que foi o teste de absorção realizado com essas mitos. Aqui, nesse ponto, eu que fosse fazer esse teste, eu não teria feito essa etapa. Basicamente, por duas razões. A primeira delas é que é muito complicado você determinar com exatidão o quanto de água foi absorvido por essas mídias e o quanto de água está simplesmente aderido às mídias por tensão superficial. por conta disso o dado é um pouco controverso é um pouco complicado de você justificar. A segunda razão de eu não fazer essa etapa é que isso não altera em absolutamente nada a sequência. Então, esse fator de absorção é secundário. Ele não tem uma importância para o seguimento do teste. Então, é algo que poderia simplesmente não existir que não iria mudar em nada. Por isso mesmo é que eu continuo validando o teste. O fato de ter sido feito essa etapa e seja qual for o resultado que deu seja qual for a metodologia ou que haja ou que não haja possíveis erros isso não tem interferência nenhuma no restante do teste. Com relação ao tempo do teste concordo em alguns casos que as pessoas disseram que foram testes resultados preliminares que você só acompanhou durante um período curto que foi só a ciclagem realmente dos tanques e o ideal seria que se fizesse esse teste durante mais tempo durante um ano um ano e pouco porque aí você teria uma tabela um gráfico com o desempenho dessas mídias ao longo de vários meses e aí sim um caso desse até poderia ser interessante você utilizar um teste mais preciso para conseguir ter olha o aquário com a mídia X ela conseguiu dar conta de X gramas de amônia durante um mês e a outra foi X menos Y a outra foi X mais Y então isso seria algo realmente interessante de ser feito porque você teria uma sequência onde o desempenho dessa mídia ia ter uma relação interessante você saber o quanto de amônia que aí foi degradado por aquela mídia naquele período mas e aí né por que que o Moisés não fez essas coisas todas por que que o Moisés não fez mais mídias de uma vez só não fez por mais tempo não usou testes mais precisos por que tudo isso foi feito pessoal uma questão muito importante tá custo vocês talvez se lembrem há um tempo atrás daqui no canal eu comecei a fazer alguns testes e a minha ideia era ter feito esse teste dois anos atrás já por que que eu parei e não dei sequência você precisa de um espaço muito grande pra você fazer isso daí por que todos os aquários tem que estar no mesmo lugar porque aí você vai eliminar uma variável você vai eliminar a questão de luminosidade do cômodo temperatura do cômodo tudo isso daí pode dar inferência num teste então o ideal é que todos os aquários fiquem no mesmo recinto no mesmo lugar então você vai precisar de um espaço relativamente grande pra ter todos esses aquários montados ali durante meses não é uma coisa que vai ficar uma semana duas vai ficar vão ficar meses ali parado com você tendo que todos os dias medir os parâmetros daqueles aquários então medir pH medir amônia nitrito nitrato seria muito interessante ter essa contagem ao longo prazo então são vários testes que você tem que fazer todo dia em todos os aquários está compilando está colocando mais doses aí de matéria orgânica conforme for zerando esses aquários lembrando que a tendência é que com o passar do tempo esse sincronismo que existia de início de você colocar em todos os aquários a quantidade de matéria orgânica no mesmo dia isso vai mudar porque as mídias tem desempenhos diferentes então você vai deixar de colocar essa quantidade de matéria orgânica ao mesmo tempo em vários aquários e aí mais uma coisa que seria interessante fazer pra um experimento desse tamanho ao invés de trabalhar com um único bloco de matéria orgânica da sopa de carniça você individualizar as doses então você pegar e fazer copinhos de café por exemplo e congelar copinhos de café com essa sopa de matéria orgânica com essa sopa de carniça que aí você vai ter frações individuais pra ir colocando no aquário e não vai depender de descongelar um bloco já que você pode num dia ter que colocar matéria orgânica em um só aquário e no outro dia você pode ter que colocar em cinco então tudo isso daí pessoal são coisas que você tem que levar em consideração são coisas que demandam muito tempo pra você fazer não é um negócio simples que você organizar e você manter demanda disciplina que você tem que se comprometer a todos os dias fazer essa manutenção no teu experimento porque senão você pode ter falhas aí pra comprometer todo o teu resultado não é um negócio simples depende de gasto também são vários aquários aquário você tem que fazer não é de graça mesmo no caso do Moisés que fabrica aquários ele tem que construir o aquário tem que comprar o vidro não é de graça não cai do céu pra ele os testes a mesma coisa você tem que ter os testes lá pra você poder fazer todo esse processo e não adianta ah mas uma loja me doou um teste aí esse teste acabou você não vai ter mais pra continuar você vai ter que trocar de marca de teste vai te dar problema nesse resultado ou seja você precisa já ter tudo planejado de qual teste você vai usar qual vai ser o fornecedor desse teste pra que quando você tiver já acabando você já tem que comprar um outro e manter essa frequência com o mesmo teste durante todo o experimento então vejam só não é um trabalho fácil de fazer não é um trabalho barato de fazer tão simples como muitas pessoas acham de fazer logo pessoal na minha opinião o trabalho do Moisés foi excelente deu resultados interessantes poderia ser feito por mais tempo sim então mais uma vez eu deixo aqui a sugestão aí pra quem for aluno de biologia e procurar um TCC tá aí ó uma excelente plataforma pra você pegar esse trabalho do Moisés aí você pega essa metodologia que foi utilizada pode utilizar essas dicas que eu dei nesse vídeo aqui também pra fazer um trabalho um pouco mais preciso a longo prazo tá e faz o teu TCC com isso trabalha aí com um ano um ano e meio mais ou menos pra terminar esse experimento que aí você vai ter um tempo suficiente pra analisar mídia por mídia e aí sim fazer um julgamento baseado em dados de longo prazo do rendimento de cada uma delas concluindo aqui eu acho que o teste do Moisés foi muito válido pro aquarismo brasileiro deu uma ideia muito boa aí do desempenho das mídias que nós temos foi mais ou menos dentro do que eu esperava pra esse início tô muito curioso pra ver acho que é a terceira fase do teste dele que vai ser com mídias alternativas eu realmente tô muito curioso pra ver como vai ser o desempenho das mídias alternativas nesse modelo de experimento dele mas pessoal é isso eu acho que foi muito bom trabalho espero que ele continue aí e que eu sempre vão ter mas como eu falei no caso do ovo eu acho que nunca ninguém fez nunca ninguém se prontificou a fazer então eu acho que a gente tem que apontar menos o dedo talvez e bater mais nas costas dar os parabéns e ao invés de críticas fazer sugestões mais construtivas aí beleza pessoal espero que tenham gostado por hoje é só valeu e fui tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho